O Senhor fez em mim maravilhas, santas e homens. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome. A minha alma engrandece, ó Senhor, e exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador. O que olhou a humildade de sua serva, adoravante as gerações, aonde chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome.